Você precisa saber o que passa aqui dentro E o pensamento é o fundamento Eu ganho o mundo sem sair do mundo Eu fui para o Japão com a força do pensar Passei pelas ruínas e parei no Canadá Subei o Himalaya, perdi o outro campo Vou a imaginação que vai você viajar Estou silenço, documento Meu passaporte é visto em todo o mundo Acorda meu Brasil pro lado do ponte pensar Depois no pesadelo eu faço o bom e me avisou Você precisa saber o que passa aqui dentro Eu vou falar pra você Você vai entender a força de um pão só Pra nunca mais esquecer E o pensamento é o fundamento Eu ganho o mundo sem sair do lugar Que eu fui para o Japão com a força do pensar Passei pelas ruínas e parei no Canadá Subei o Himalaya, perdi o outro campo Vou a imaginação que vai você viajar Todo mundo fez o silenço E o documento Meu passaporte é visto em todo o lugar Acorda meu Brasil pro lado do ponte pensar Eu sonho o pesadelo, pois o bom e me avisou Você precisa saber o que passa aqui dentro Eu vou falar pra você Você vai entender a força de um pensamento Pra nunca mais esquecer Pra nunca mais esquecer Obrigado 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 Obrigado